E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, eu sou o Rian e estamos aqui de volta para mais um vídeo de CSGO competitivo. Vocês pediram muito para eu trazer compi no canal e hoje eu estarei trazendo um compi, só que um compi full, né? Os meus dois últimos vídeos de compi foram editados com muitos cortes, muitas pessoas lá comentaram dizendo que preferiam um compi full, né? Um vídeo de 40, 30 ou até 50 minutos, então vamos lá para um vídeo de competitivo full, demorou? Mas antes, como eu prometi, em todos os meus vídeos de compi, eu estarei abrindo uma caixa da Valve no começo do vídeo. Hoje eu vou abrir duas, porque para compensar, né mano, eu fiquei muito, mas muito tempo sem gravar a compi para vocês, então eu acho justo eu abrir aqui duas caixas, né? Eu só preciso saber, cadê as minhas chaves? Aqui, aqui estão as minhas chaves. Então mano, vamos abrir aqui sem muita enrolação mesmo, eu comprei duas chaves da Cromatica 3. Se eu pegar uma Primal Cyber, está bom já, não começamos nada bem, veio uma... Essa Factor New, ela é bonitinha, cara, eu acho essa que bonitinha, tem cara, tem sido Factor New em Sight Track, mas com certeza não vai pagar pouca usada, pouca usada. Mas, fazer o que? Mano, um dia eu ainda tenho a esperança de ganhar uma faca aqui, acho que não vai ser hoje, né? Mas um dia eu ainda tenho a esperança de ganhar uma coisa aqui, um cano curto, que nojo, cara. Muito feio, mano. Irreconhecível, realmente irreconhecível de tão feio, deixa eu ver a qualidade desse cano curto aqui. Veterana de guerra, mas eu vou equipar aqui essa paradinha, e não vou equipar essa paradinha aqui não. Mas enfim, galera, sem mais enrolações, bora para o compi e já vai deixando like para mais vídeos de compi no canal, demorou? É nóis! Beleza, galera, a partir de agora vai começar aí o competitivo. Eu só estou aqui, novamente, para dar um aviso para vocês que aconteceu um acidente na hora da gravação, né? Infelizmente, quando eu fui gravar, eu não sei o que acontece, que meu PC, ele sempre está colocando a sensibilidade do meu microfone no 100%, então o áudio ficou um pouco estourado, mas fique tranquilo que, mano, não ficou muito alto aí no vídeo, não vai estourar seus ouvidos nem nada do tipo. O áudio está na altura perfeita, só que a minha voz, a qualidade do áudio ficou um pouco piorada, mas dá para assistir o vídeo tranquilamente, e não vai mais ocorrer, é só passei aqui para fazer isso mesmo e fiquem aí com o compi e agora sim eu paro de deixar o saco de vocês. Beleza, galera, já estamos aqui na partida, mano, vamos jogar aqui uma Overpass, que era o mapa preferido, né? Na época que eu jogava um pouquinho mais de compi com os meus amigos, Overpass sempre foi o mapa preferido e começamos aqui de CT, o que é muito bom, né? Para mim, Overpass é um mapa totalmente CT, então vamos tentar ganhar aqui essa partida, mano. Tô bem. Os caras já danascau aí, mano, e é nóis. Lembrando, galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo full, um vídeo totalmente full, sem nenhum corte, então vai ser um vídeo longo de 30, 40 minutos, como muitos de vocês pediram no meu último vídeo, né? Meu último vídeo foi totalmente editado com vários cortes, tentei fazer algo mais dinâmico, algo um pouco engraçado, talvez, não sei. E muitas pessoas pediram um full, né, mano? Pediram um full, então vou usar aqui com um fullzinho, mano. O cara já falou que é B, mano. Vamos ver se é bem mesmo. Tem mais um invadiu já, mano. Nossa senhora, os caras invadiu muito frenético, mano. Pegamos mais um. É nóis, beleza, ótimo, galera. Já ganhamos o primeiro round. Beleza, time, beleza, mano. Mas, enfim, galera, ganhamos aqui o primeiro round, muito, muito bom. O que eu estava falando, mano, eu estava falando com vocês e acabei me perdendo aqui, que é o seguinte, primeiramente, pessoal, esse daqui vai ser um vídeo comp, óbvio, vai ser um vídeo full, eu quis dizer. E... Por que um vídeo full, galera? Porque eu sei que muitas pessoas preferem vídeos full de competitivo. E seguinte, eu estou começando a jogar CS, CS Goal sério agora, agora, né? Calma aí, me confundiu. Eu estou começando a jogar CS Goal sério agora. Então, trazendo o comp em full, vocês podem me ajudar demais, tá ligado? Vocês podem me ajudar... Eita, mano, o cara encheu a metralha, velho. O cara encheu a metralha. Eita, mano, eu não joguei muito bem essa granada, não. Mas, ok, o cara já matou, isso que importa, galera. Ah, morri. Pinei. Mas, tem dois na B já. É, o que eu queria dizer, pessoal? Eu não sou um cara muito bom no CS Goal, né? No competitivo. Então, trazendo os vídeos comp full, vocês estarão podendo me ajudar aí demais, demais mesmo. Então, velho, não vem criticar, falando que eu sou ruim. Porque, mano, ninguém começa um jogo já jogando bem. Ninguém, não existe uma pessoa que já começa jogando bem. Todo mundo já jogou mal um dia. Então, mano, eu vou começar a jogar bem. Eu tenho muita skin, que não foi o que eu comprei, né? Eu conquistei essas skins com o meu canal. Mas eu vou honrar essas skins e vou começar a jogar bem. Mas eu preciso da ajuda de vocês aí nos comentários, dizendo o que eu posso fazer pra melhorar e tudo mais. E eu pinei jump agora demais, mano. Eu não gosto de jump, mas pelo menos o meu time já ganhou. Então, eu vou puxar a M4. Eu esqueci de comprar o kit desarme, mano. Eu sempre esqueço de comprar o kit desarme, mas não tem problema, não. No próximo round a gente compra. E eu zerei todo o meu dinheiro, mano. Espero não morrer agora nesse round, né? Eu pinei demais ali na... O cara já vai pra minha posição, mano. Vai pra minha posição não, mano. Eu pinei demais ali na... Com a UMP. Vai ser lá, mano. Vem um pra cá só. Só um pra cá. Só um, só um. Aqui os caras são mais organizados. Na minha última tentativa de gravar foi complicado, mano. Os caras não tinham organização nenhuma. Aqui eu tava muito exposto pro cimento. Os caras vão inverter. Vamos tentar ver se a liga. Olha a banheira aí, filho. Olha os caras vêm por aqui, mano. Tem lá no fundo. Ou não. Olha o cara ali, olha. Sorrateirão, mano. Era só um ou será que já tinham servido outros, cara? Não, era só um mesmo, acho. É, lá em cima agora. É, lá em cima. Já era. Round nosso, time. O cara vai subir a liga. Tava lá na liga mesmo, né? Não, tava lá no parquinho, acho. Beleza. Conseguimos aqui o terceiro round seguido. E agora eles vão estar armados. Então agora o negócio fica um pouco mais sério, né? Agora o negócio vai ficar um pouco mais complicado. Comprar o... Defuse. Então... Vamos com calma aqui, mano. Não quero essa alpinzinha aqui, não. Tô de boa. E vamos lá. Pra quem não sabe, galera, eu tô fazendo uma série aí no canal montando o meu inventário. É, onde basicamente, através de sites de apostas, trades, abrindo caixas, eu vou tentando montar aí o meu inventário perfeito no CSGO, mano. Acho que é uma série bacana, uma série legal. O primeiro episódio teve... Hum, smokei muito ali atrás. O primeiro episódio teve um feedback muito, muito bacana. Então eu acho que vocês devem querer mais essa série aí, né? Eu estarei trazendo aí a pedido de muitos, né? Que muitas pessoas pediram pra continuar o vídeo e bater uma meta de likes muito, muito boa pros vídeos do CSGO. Então fique ligado aí no canal que tô postando aí essa série de montando o meu inventário. Acho que vocês vão curtir, mano. Vamos lá. Pressão minha só. Os caras demoram um pouco pra entrar, né? Acabam usando um pouco de confusão. Tem uma... Do lado esquerdo. Do lado direito. Com vocês aí. Tá lá. Uma avançada aqui. Voltou dois fundos. Voltou. Eles apareceram e voltaram. Os caras acho que eu invertei aqui pra... Voltou de novo pra cá. Tão vindo. Beleza. Tô com o lado direito. Vem lá. Vem lá. Ou não, né? Fica aí, azul. Fico. Tem mais um ali, mano. Fire on the hole. Fico. Fico. Merda. Não, tá aqui a granada direito, mano. 10 segundos, 10 segundos. Mas ok. 10 segundos eu não vou nem... Perdemos o tempo, galera. Ou será que eu puxo aqui a kill? É, beleza, mano. Ficar mantendo aqui essas... Essas armas. E é isso aí, mano. Pinada. Esses negócios tudo... Mano. Acontece, galera. Tô sem jogar faz muito tempo. Nunca joguei sério. Eu sempre fui troll. Eu fiquei mais de 30 dias banido. Porque, tipo, era banido 7 dias. Aí eu voltava, trollava com os meus amigos. Era banido novamente. Então, mano. Sempre deu ruim, cara. Sempre deu ruim. Nunca fui um cara sério aqui jogando esse game. E vamos começar a jogar sério agora, tá ligado? Dá uma esmocadinha ali. Mocada merda, cara. Mocada merda, mano. Foi. Meio errado, né? Esmocuou, arroz? Foi minha, só que eu errei. Tranquilo aqui, mano. Complicou agora, mano. Esses smok eu errei feio, mano. Eu desaprendi todas as smokers. Assim, eu era ruim, mas... Eu ainda sabia algumas smokes, algumas coisas, né, mano. Mas agora eu já desaprendi tudo. Por isso que eu quero a dica de vocês, galera. Então, digam nos comentários mapas que eu possa estar treinando, né? Porque eu tenho uns mapas aí da comunidade legais para eu treinar e tudo mais. Então... Diga nos comentários tudo. Diga também dicas, mano. Eu sei que vocês podem me ajudar demais. Tem cara de meu time jogando de MP7 até agora, mano. Eu vou para lá, mano. Ou não. Só vou recuar um pouco. Os caras vão descer liga, mano. Eu acho. Será que eles vão descer liga? Acho que vai ser aqui, aqui. Só vai ver, só vai ver. O cara que é uma pausa, mas ok. Beleza. O que eu estava dizendo é que eu vou continuar mantendo aqui essa arma, né? Não vejo necessidade de comprar uma AWP agora e tudo mais. Até porque já tem AWP no time. Mas é isso aí. Eu vou cortar aqui essa parte, embora seja um Kung Fu, vou cortar aqui essa parte da pausa porque não tem sentido colocar. Vamos lá, galera. Vai começar aqui o sexto round. Vocês estão ganhando aqui de 5 a 0, mano. O time é organizado, cara. O time é organizado. Isso é muito, muito bom. Porque nas minhas últimas partidas que eu tentei aí gravar, estava complicado, velho. Estava complicado, assim. Os caras saíam ruxando que nem retardado e tudo mais. Estava meio louco, mano. Eu não vou nem... Só vou tacar uma granada aqui para ver se eu consigo mear alguém, né? Para ver se eu consigo dar uma meada nos caras. Se tiver alguém ali, óbvio. Vamos lá, mano. Bangaram. Bangaram meio mal, né? Os caras aqui não... Só o smoke foi dele, né? Aí, galera. Ele tá dizendo que é A aqui, hein? Ele tá dizendo que é A aqui, hein? Será que é A? Só bela verde, só bela verde. Vai lá, Daniel. Mano, o time é organizado demais, velho. Fudo, eu acho. Cuida a funda, Mariano. Volta, volta, volta. Um fudo. Otávio. O cara do time foi banido, mano. Agora a partida vai desenrolar de uma forma muito fácil, mano. Tem mais um só. Vou subir. É, mas é nossa, mano. O cara ainda foi banido do outro time. O time tá com o bot. É nóis, galera. É nóis, galera. Vou até puxar uma up aqui só de brincanagem, tá ligado? É nóis, mano. Vamos ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa, cara. Uma 5-7zinha bonitinha. Tô correndo de nós lá, Zé. Tô correndo de nós lá, Zé. Tô correndo de nós lá, Zé. Como? É, não. Entendi o cara falou, mas também não botou a bola, não. Nossa, como eu errei essa bala. Ai, merda. Ferrei. Ai, meu Deus do céu. Como eu errei aquela bala, mano? Tem dois B, tem dois B. Eu vi dois ali. Dois ou três, mano. É, mais, é mais. Caraca, mano. Que desastre agora, velho. Fui dar uma de louco e me ferrei, mas ok. Boa, Tino. Boa, Tino. 3x2. 2x2. Ali, ó. Tá cimento. Ah, caraca. Mesmo fazendo, né? Coisa ruim, a gente vai... Vamos ganhar aqui esse round, eu acho. É, vamos ganhar esse round. Sexto round é nóis, mano. Velho, os caras são ruins ali no outro time. Eu também sou ruim, mas os caras do outro time são piores ainda. E estamos ganhando aqui, eu tô positivo. Eu vou puxar up mais uma vez, mano. Tô nem aí. Agora eu vou ficar um pouco mais tranquilo, né? Eu não sei se tem alguém cuidando ali no céu. Mas eu vou tentar ir pra lá. Se não tiver... Se tiver alguém ali já, eu vou e vaso, né? No caso. Vamos tentar só. Acho que já tem alguém aqui. Você já vai ficar aqui, amigão? É, ele já vai ficar aqui. Então deixa ele aí. Não sei o que eu vou querer trocar a posição, né? Incendiário. Fechando o fogo! Ah, mano, não tá tendo graça. Os caras tão morrendo muito rápido, galera. Eu queria um pouco mais de kill, mano. O que eu faço pra conseguir um pouco mais de kill? Puxar na base deles, vou. Sou louco. Só o neguessizinho se aparecer aqui, amigão. Morreram aqui. Tá fundo. Aí, levaram o... Levaram o ar. No ar, hein? Nossa! O cara... Toma! Peguei. O cara devolveu, boa. Meu Deus. Quase que eu fiz merda. Deixa o alp A e o B, mano. Pelo amor de Deus. Eu dou um M4 pra vocês. Eu dou alp B lá. Alp E, alguém da B. Caracas. Alp B, cara. Alp B, mano. Depois essa a gente organiza. Depois desse enroute. Realmente. Realmente não é muito legal esse daqui, não. Mas... Aqui eu tô muito propício a tomar uma Hszão na cabeça, né? Óbvio. Mas vamos tentar. É, acho que não vai ser ninguém aqui, não. Dois alp proteger a mesma coisa, galera. Ah, acho que eu acertei. Não sei. Será que eu ruxo as costas dele de novo, mano? Não sei. A partida já tá ganha mesmo, na minha opinião. Então vamos tentar ruxar aqui. Essas costas. Boa, time. Dois bots no time adversário. Agora, mano. Eu acho que essa partida nem vai chegar até o final, cara. Se pá, os caras desistem, mano. Se pá, os caras desistem, mano. De verdade. Eu acho que vai ser um 16x0 boladão. Pra mandar bem a real. E é isso aí, mano. Loucura. Loucura, mano. Loucura, 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 loucura. Vamos lá. Não consegui pegar muita kill. Até porque os caras não... Não deixam, tá ligado? Mas fazer o quê? Os caras só vão na também, mano. Então você vai ficar na pra pegar algumas kills. Tá tranquilo aqui a zona. Vou pegar costas novamente. Três do time adversário ainda, então... Se pá, dá pra pegar as... Opa, dois fundos. Perfeito. Tô tudo armado. Tão aqui, ó. Não sei se eles entraram aqui novamente. Mas eu vou por aqui. Terceira uma ligue, eu acho. Diretinho. Que isso, mano? Marota, fica maratado, fica maratado. Tem que te virar o carro. Toma na espada mesmo. Oi, caraca. Sage life. Hum. Boa, time. Boa, time. Uma casinha. Vou mantendo aqui a minha alquinha. Tenho tudo, mano. Nois, galera. Nois, nois, nois. Deixa eu ver se vai sobrar aqui algum lugar diferente pra eu tentar fazer uma alta posição. Essa partida aqui é troll já. É, troll win. Já ganhamos, não tem como perder essa partida. Não sei como os caras estarão divididos, mas eu espero que eles vão pelo menos uma B, tá ligado? Que eu preciso pegar mais umas kills, mano. Vamos tentar aqui. Será que eu consigo matar alguém no teaser? Não sei, talvez não. Os caras não vêm aqui na B, mano. Isso é incrível, cara. Ah, filha da mãe, mano. Caraca, eu não vi. Tem um lá escondido na B. Ali, mano. Aí, caraca. Caraca. Eu acho que não vai ser de zero, mano. Só se esse cara me tá muito... Mas é algo difícil, né? Até porque esse cara... Ele é o maior do time, então é capaz que... É bem difícil, mas quem sabe, né, mano? Ele vai ter que imitar demais, cara. Vai ter que imitar demais mesmo. Mas... Matou o primeiro já. Restam os três. Bomba é dele. Será que até assim o nosso time vai ganhar o round, mano? Ah, não. Não vai ser 16x0. Esquece. Não vai ser 16x0, galera. Não vai. Tem muita grana aqui agora. Não sei, mano, o que eu faço. Peraí, eu vou pegar uma teco, mano. Pegar uma teco só de troll, velho. É pra... Já zoar com os caras, tá ligado? Vamos lá. Ai, sai daqui, mano. Vou tentar pegar aqui esses boludos. Tem nega abrindo o escopo aqui, ó. O cheiro, onde tava esse cara? Não deu pra ver, mano, mas... What the fuck, mano? Acho que tá manjado já que eu tô rushando já, mano. Tá manjado já. Tô começando a trollar já. Vou voltar a jogar sério, mano. Tô começando a trollar já. Tô começando a levar nada a sério. Achando que a partida tá ganha. Então, mano, vou começar a... Vou parar de trollar, mano. Enquanto isso, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Só pra quem tá assistindo o vídeo até aqui, demorou? Seguinte, ó. Você vai abrir agora o seu celular. Ou no seu navegador mesmo. Aí você vai abrir o seu Instagram. Demorou? Você vai abrir o seu Instagram. E aí você vai me adicionar. Pra quem não sabe o meu perfil do Instagram, é esse daqui, ó. Underline Rian Moreira. Acho que dá pra ver aí. Não sei. Você vai me adicionar. E eu vou te seguir se você fazer o seguinte, mano. Você vai ter que tirar uma print de você inscrito no canal. E com o sininho ativo. E aí você vai mandar essa print na minha direct, demorou? E aí que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou pegar a minha direct. Vou sortear aqui pra vocês. E parar o meu aleatório. E vou mandar um salve pra essa pessoa. Demorou? Então, esse é o negócio. Mano, tirar uma print lá no meu Instagram. É me seguir. E mandar pra mim no meu direct a print de você inscrito. E é nóis quem fizer isso vai ganhar um salve no próximo vídeo. E ganhamos mais um round, cara. Ganhamos mais um round aqui. Mano, deixa eu parar de trollar. Ai, comprei errado. Não problem. Não problem. Vamos rushar com ela. Sem problema, não. Vou dar um rush aqui com ela nesse fundinho. Fundinho não. Ali no parquinho. Eu nasci numa posição até... Tanto quanto interessante aqui pra... Tinha mais um ali, mano. O rush até que deu certo, né, time? Ui, caraca. Vacilão. Nossa, mano. O cara me deu um novo esco... Para! Tô com um de def. Um de vida. Um de vida. Meu Deus, mano. Sai fora, cara. Mas ok, mano. Fico com o check nem louco. Acabei fazendo um 3K. Décimo quarto round, né? Penúltimo round. Vamos ver se a gente consegue agora fazer alguma coisa. Eu tô achando legal, mano. Que os caras só vão numa posição. Os caras não vão na B, mano. Os caras não vão na B. Só porque eu falei isso, eu acho que eles vão na B aqui agora. Então eu vou ficar lá tranquilo na minha. Segurando o recuado. Porque é capaz que eles vão, né? Não sei. Enfim. Opa! Ai, baleta. Baleta de umpada. O cara entrou muito... Você nunca espera que o cara vai entrar assim que nem louco, né, galera? Foi por pouco. 3x2. 3x2. Quase. Hum, acho que esse round aqui vai ser TR, mano. Um dos únicos rounds dele. Acho que vai ser round TR. Eles estavam com dois bots porque um tinha caído, né? Um foi banido, o outro caiu. Esse que caiu já voltou. Eles estão novamente com um bot apenas. E é isso aí, mano. Só na maciota, só na maciota, só na maciota. Desfuse esse bagulho logo, mano. Beleza. 3x1, galera. 3x1, mano. 3x1. Um pouquinho de tosse aqui agora. Mais lá. Mano, último round aqui agora. Vamos comprar tudo. Comprar uma AWP da boa. E vou rushar novamente nesse fundo aqui, mano. Vou rushar novamente para ver se eu consigo pegar alguém. Espero que eu consiga, né, mano? Espero que eu consiga. O bagulho já virou uma zona de tão fácil. Acho que é para B, hein, filha? É recuado aí. Volta aí. Vai, avança aí, galera. Vamos B, vamos B. Nossa senhora! O cara tá... Olha a arma que o cara tá, mano. Tinha que ser um bot com essa arma, mano. Vai se ferrar, velho. Tô passando aí para o CT. O cara não viu, mano. Vai, time. Eu acredito. O que que acontece, galera? O que que acontece? Três contra dois. Cada um com dentro de um bombe. A bomba não tá dropada. Então, eu não sei o que pode acontecer, mano. Acho que vai ser aquele, essa porra. Tem um aqui. Os caras não entraram lá. Já achou. Boa, matou um, só que ele ficou... É, matou... Só faltam dois rounds. Então, agora é só garantir dois GTR e é nóis, galera. Não sou o melhor do time, mas tô positivo, né? Também não tem como não ficar positivo nesse jogo. Tô 12 barra 4. Foi um dos que menos morri na equipe. Mas também não matei muito, né? Tá na média pra mandar bem real pra vocês, galera. Tá bem na média. Então, mano... Vamos tentar aqui ganhar mais essa. Puxar uma desert aqui só de troll, né? Porque já ganhou mesmo. E eu vou entrar na B. Porque tem uma posição ali na B que é meio manjada. Eu, pelo menos, fiquei, né? É... Na partida. E sempre tem algum... Sem noção que fica ali, deixando a cabeça, tá ligado? Que é aqui, ó. É, hoje não ficou. Mas sempre fica alguém aqui, mano. Vamos esperar que pode acontecer que... Que venha a cabeça, mano. Vamos ganhar agora esse round, mano. Bora todo mundo de desert aí pra finalizar, galera, o vídeo. Partiu, partiu desert. Ah, acho que era trollar. Postar esse vídeo, hein, mano. Postar esse vídeo no meu canal. Olha, os caras quitou. Caraca, mano. Mas é isso aí, galera. Ganhamos aqui a partida 16... É o nome da mistinha aqui, ó. Cachorro1337. Acho que o cara não escutou, né? Mas, enfim, galera. Esse aqui foi o vídeo de comp, mano. Eu juro pra vocês que a partir desse vídeo, né? A partir de hoje, eu vou trazer muito, mas muito comp pro canal. Eu vou trazer comp, galera. Não todo dia, porque não dá. Eu vou trazer comp pelo menos umas duas, três vezes por semana. Porque realmente o canal tava muito focado em só CSGO skins, tá ligado? Abrindo caixas, apostando, trades, essas coisas. Então eu vou parar de focar só em skins. E agora eu vou trazer muito comp, vou trazer muitos mapas aí. Jogando com os meus amigos e tudo mais. E é isso aí, galera. Lembrando que quem tirar uma print sendo inscrito no meu canal com o sininho ativo e mandar essa print na minha direct lá no Instagram, Underline Rian Moreira, tá aí na descrição. Eu vou fazer um sorteio pra mandar salve no próximo vídeo, demorou? Mano, fica ligado aí no canal que eu posto vídeo todos os dias, às 13 horas, né? Vídeo de CS às 13 horas. Então passe aqui dia sim, dia não, porque o meu canal é revisado. CS Minecraft, CS Minecraft. Mas eu não deixo de postar CS. Fique tranquilo. CS às 13 horas, demorou? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu não sou tão bom, mas eu preciso aí da ajuda de vocês pra cada vez mais. Mano, tá ficando bom pra caramba. Eu juro que, mano, eu quero ficar pelo menos a cá. E vocês vão me ajudar nos dicas, falando mapas que eu posso estar utilizando pra treinar e tudo mais. E é isso aí, manos. Um abraço do Rio pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Falou! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho